Aposto que você já ouviu falar sobre o famoso voo MH330 da Malásia Airline. Mas você sabe o que realmente aconteceu e quais as teorias que estão por trás desse misterioso sumiço? Então, puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Tony Amor e se você é um fodinha, é claro, deixa logo o seu joinha. Pra você que não sabe, Malásia Airlines é a maior companhia aérea da Malásia. E nesse vídeo, iremos falar sobre o sumiço do voo MH370, que ocorreu há praticamente um ano atrás. Então é uma coisa bem fresca, você deve lembrar disso. No dia 8 de março de 2004, um Boeing 777 do voo MH370 estava voando de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, China. E simplesmente desapareceu. Sumiu! Toda vez que a gente fala que tu sumi tem que fazer meme de bosta, né? É mesmo. Nesse voo estão a bordo 239 pessoas, e não sobrou nenhum rastro nem do avião, e nem mesmo as pessoas que estavam lá dentro. O voo teria saído lá da Malásia, meia-noite e 41, e iria chegar em Pequim, China, 6 e meia da manhã. E o último contato que se teve com o controle do tráfego aéreo, foi 1 e 30 da manhã, quase uma hora depois do voo ter saído. E eles estavam voando sobre o Golfo da Tailândia. Antes de desaparecer, essa foi a última comunicação que o avião teve. Depois dessa última comunicação, se passaram as horas, deu 6 e meia, o horário que eles deveriam ter chegado em Pequim, 7 e meia, 8 e meia... E aí, mano? Cadê? O dia inteiro se passou, e nada, nenhum sinal desse avião. No dia seguinte, dois navios foram enviados até o local onde teve o último contato com esse avião. É que podia ser o último lugar onde ele caiu, o lugar que ele desapareceu. Mas nada foi encontrado. Três dias se passaram e até então, nada não tinha explicação, tá ligado? Eles não encontraram nada. E foi aí que a Força Aérea da Malásia resolveu investigar alguns outros radares de outros locais. E aí, acabou descobrindo então que o avião mudou o trajeto que ele deveria fazer. Em vez de ele seguir para o norte, rumo à China, ele teria virado para o oeste, rumo a uma direção desconhecida. Ele retornou por 500 quilômetros nessa direção e acabou sendo pego por um radar no estreito de Maraca. O mais interessante e que pouco foi divulgado é que o avião que foi pego no radar distrito de Maraca, ele não tinha identificação. Ou seja, era um avião qualquer. Era um avião, podia ser um teco-teco, né? E não era então o MH370. Ou talvez era ele tirar a identificação. Ou seja, tem mais coisa inexplicável por aí. E para você ter uma noção, como a gente já falou, era um Boeing 777. E esse é um dos aviões mais seguros, né? Para voos comerciais que existem no mundo. É raro acontecer um acidente, um avião desse desaparecer, alguma coisa assim. Não tinha rastro nenhum. E por causa do radar que detectou esse avião desconhecido nesse local, foram vasculhados 60 mil quilômetros quadrados de água do Oceano Índico. Desses 60 mil quilômetros, 40% dessa área já foi verificada. E até maio de 2015, eles querem verificar pelo menos 100% dessa área para ter certeza de que está ali ou de que não está. Eles contarão com quatro navios com sonares. E os gastos dessa investigação podem passar de 60 milhões. Bom, isso é atualmente. Vamos voltar então para a história, né? Para o desenrolar da história. Para você ter uma noção, 16 dias depois que o acidente caiu, o primeiro ministro da Malásia confirmou que o avião tinha caído no Oceano Índico. Entendeu? Ele confirmou. Ó, galera, o avião caiu no Oceano Índico. Mas... Ele teve que fazer isso por causa de quê? Por causa da pressão da galera e tudo mais. Dos parentes. Dos parentes. Do país inteiro. Segundo os especialistas que estudam o caso, o avião teria mudado sua rota para o sul do Índico. E segundo os especialistas, todas as pessoas que estavam a bordo desse avião ficaram sem oxigênio. E com isso, ficaram inconscientes. Ou seja, quando ele mudou a sua rota, ele teria voado durante algumas horas até cair. Isso se a teoria de que o avião veio e voltou mesmo. Porque quando o radar lá detecta um avião, lembre-se que o avião não tinha identificação. Então você não pode ter certeza do que era o voo MH370. E o maior problema de tudo é que um avião desse tamanho, até agora, não foi encontrado nem um fragmentinho. Nem sequer um pedacinho. Nem de pessoa e nem de avião. Para realmente falar, foi um acidente. E é agora, galera, que chega a melhor parte desse vídeo. É a hora das conspirações que tentam explicar o mistério. A primeira teoria começa dizendo que o avião estaria nas mãos da Al-Qaeda para ser usado contra os Estados Unidos futuramente, como uma arma terrorista. Depois da nave ter sumido dos radares, ou seja, ter feito aquela última comunicação uma hora depois dela ter voado, ela teria mais ou menos 4 a 5 horas ainda de voo. Ok? Com isso, a nave teria tempo suficiente para chegar ao Paquistão, Mongólia ou Austrália. O Paquistão se pronunciou e falou que nenhum avião entrou no território dele. Ele falou que, em hipótese alguma, está tudo sob controle. Não aconteceu a hora disso. É claro, o cara também não ia falar. Não, entrou aqui, está aqui no meu hangar. Está implantando aqui umas bombas muito loucas. Outra teoria bastante famosa, que na verdade são várias teorias, é que envolve o piloto. Uma delas é que diz que o piloto seria o responsável pelo acidente que envolve o avião. Tá, galera, aí você pode perguntar como assim o piloto, o que tem a ver o piloto, o que ele fez? Antes mesmo do avião mudar de rota, né, depois da última comunicação, o sistema de comunicação do avião foi desligado. Foi aí que levantou um pouco de suspeita para o lado do piloto, que já está morto. Ou não, não sei. Está lá que eu troquei ideia com o Zaline. A polícia foi até a casa do piloto para poder dar uma investigada. Chegaram na casa de Zara e Amado Sarrá. Deve ser isso o nome do cara, que eu não sou arábio. Arábio. E descobriram, galera, que esse cara era simpatizante do líder do partido de oposição da Malásia. E o mais interessante de tudo é que horas antes do voo sair, esse líder que ele tão simpatizava foi condenado a cinco anos de cadeia. Pela teoria das conspirações. Rolam por aí? O piloto teria causado um acidente por vingança ou, sei lá, para cometer suicídio. É meio viajado, porque não tem ligação, tipo, por que ele faria um acidente. Mas tem a ligação do cara ser preso horas antes e do piloto ser simpatizante. Está entendendo? Até então, nada foi provado a respeito dessa teoria da conspiração. Continuando a investigação na casa do piloto, foi encontrado um simulador de voo. Beleza. Então eles entraram no simulador e tentaram puxar um histórico. Tentaram puxar o que ele estava treinando e essas coisas do tipo. E viram que alguns dados do histórico tinham sido apagados. Por que apagou? E também foi descoberto que no simulador haviam cinco destinos de aterrissagem de emergência. Índia, Sri Lanka, Ilhas Maldivas e Diego Garcia. E continuando com a teoria que o piloto estava envolvido nesse acidente, segundo Elan Wilson, o escritor do livro Good Night, Malásia 370, em sua obra escreveu que o piloto sofria de alguma doença mental. Por você ter noção. Afirmando que era o piloto que tinha algum problema. Que tinha algum caos ali, né? É. E segundo o autor do livro, por causa dos seus problemas, por causa de alguns jeitos que ele agia na sociedade, ele poderia despressurizar da nave, fazendo com que os passageiros ficassem asfixiados, depois jogado a nave no mar, e aí o avião teria afundado. Mas, mais uma vez, nada foi provado. Ou seja, é uma teoria que pode ter embasamento, mas não é verdadeira. É que nem a história no começo que a gente contou. São todos pedaços, fragmentos, que você vai tentar juntar pra conseguir alguma coisa. Se você acha que só o piloto foi investigado, foi pra casa com o cara, encontrou os documentos, não está enganado. Todo mundo que estava naquele avião foi investigado. E entre os passageiros, acabaram descobrindo um cara que era engenheiro aeronáutico. E aí, o que eles fizeram? Levantaram suspeita pra esse cara. Pois esse cara, ele era experiente com aviões executivos. Algumas agências antiterrorismo afirmam que ele teria a capacidade de controlar o Boeing 777 apenas por um celular. O que você acha disso? Não. É coisa de filme, pra mim. Mais uma vez, teoria que não foi provada. Pois os próprios fabricantes do Boeing afirmaram que seria impossível alguém invadir o hardware do avião com o celular. É praticamente impossível. Até então, não tem nada que possa fazer isso. Ou talvez... Talvez sim, não sabe? É, mas a empresa foi à frente pra falar que não, isso não existe. Segundo as investigações de todas as pessoas que estavam naquele avião mais dois passageiros subiram, né? Na parte dos suspeitos. Neste voo, haviam duas pessoas com o passaporte de outras pessoas. Dois passaportes roubados. Um de origem italiana e outro austríaco. O italiano e austríaco foram furtados, né? E tiveram seus passaportes roubados meses antes do voo. Então, os dois caras que estavam com o passaporte que pertencem a outras pessoas eles ficaram como suspeitos de terrorismo. E depois de algumas investigações descobriram que os ladrões dos passaportes eram dois irianianos que tinham a intenção de emigrar para a Alemanha. Então eles não eram terroristas. Só queriam fazer uma viagem clandestina. Clandestina. O mais engraçado de tudo ou na verdade nem é tão engraçado, né? Quatro meses depois do primeiro acidente que é sobre esse vídeo outro voo da Malaga Airlines o MH17 foi abatido por um míssel. E esse caso não ficou tão famoso quanto o primeiro. E esse avião foi abatido por um míssel no leste da Ucrânia. E segundo separatistas pró-russos que controlavam aquela região eles afirmaram que aquele avião que foi abatido na verdade que aquele avião que estava lá naquele território que caiu que caiu era um avião velho porque os corpos que estavam lá já estavam mortos há muito tempo que talvez seria do próprio voo da Malaga Airlines o primeiro que sumiu. Tudo papo. É claro que podem investigar um caso porque primeiro um voo some. Quatro meses depois tem um voo novo. Um voo novo explode. Explode também. Explode. Os caras têm que investigar. Foram lá e apesar de ser o mesmo avião Boeing 77 da mesma empresa não era o mesmo avião. O mesmo, mesmo, mesmo. Um avião tinha cinco anos de diferença do outro. Ou seja, foi fabricado depois. A ponto de curiosidade um holandês acho que ele ganhou mais do que a Mega Sena. Vou te explicar o porquê. Ganhou a Mega Vida. Mega Vida da virada duas vezes Master Blaster. Esse holandês cancelou as duas viagens da Malásia à Airlines. Os dois voos que caíram ou não um que sumiu e um que caiu ele cancelou. Ele ia viajar no primeiro cancelou eu não quero ir. No segundo também eu não tenho o país. o cara burlou. A morte deve estar lá. Aí brother. Já passou da hora já. E o cara... Então agora galera vamos citar a mais famosa de todas as conspirações que rodou na internet que muitos acreditam ser a verdadeira. Não só na internet mas na televisão em revista, jornal. Essa conspiração diz que o avião teria pousado em Diego Garcia uma base secreta militar que pertence aos Estados Unidos e fica em uma ilha britânica. Segundo o autor dessa teoria que no caso é um jornalista ele teria recebido uma foto de um passageiro que estava naquele voo depois de ter desaparecido e um texto de SMS contando tudo o que estava acontecendo o que aconteceu tinha sido sequestrado como eles eram tratados e tudo mais. E junto ao texto teria coordenadas de GPS de onde ele estava. E apesar de não ter muitas coisas que provam essa teoria ela está faltando alguns pedaços para encaixar a base fica nada mais nada menos do que em Diego Garcia um dos lugares que estava lá como rota de emergência para pouso do piloto no simulador dele. Está encaixando. Tudo indica que o piloto estava no meio. Ou é tudo coincidência filha da puta no destino ou se não, mano. Bom, não temos como ter certeza do que aconteceu de verdade mas sobram poucas opções para a gente. Ou ela está no fundo do mar ou foi sequestrado ou foi guardado não sei o que não sei o que lá e tem mais uma. Eu acredito que deve ser isso. Ou ela foi abduzida pelo ET tá ligado? O ET Bilal estava passando assim essa nave é bonita não, tá você é zoeira mas... Tem as pessoas que podem acreditar nisso. Pode ser. E você o que você acha que aconteceu de acordo com o que você viu esse vídeo de acordo com as suas crenças questão política comente aqui embaixo. E mais uma vez galera lembrando que tudo que estamos aqui são teorias ok? Quando acontece um desastre desse e você não tem um ponto final as pessoas que estudam entendem vão atrás tentam montar o quebra-cabeça e a gente só teve o papel de mostrar para vocês várias peças do quebra-cabeça agora o quebra-cabeça completo a gente não tem como mostrar senão a gente estaria rico, milionário os desvendedores de casas. Então galera esse foi o vídeo de hoje um vídeo um pouco mais sério um pouco de um assunto que muitos não sabiam então se você gostou clica no like deixa seu gostei que ele ajuda muito um vídeo bonitão desse aqui do lado tem o nosso botão de inscrever se inscreva no canal seja bem-vindo temos vários formatos vários temas diferentes isso é um vídeo mais sério mas é isso aqui em cima temos o nosso último você sabia que a gente falou sobre Chernobyl que é a cidade lá onde aconteceu um desastre nuclear hoje ela está bem cheirosa bem bonita não está mas é isso aqui em cima tem nossas redes sociais Facebook, Instagram Snapchat, Twitter tudo aqui na tela link na descrição não se esqueça que você é preguiçoso clica lá se inscreve a gente lá beleza galera é isso tudo pessoal valeu